É um bom jogo, depois de um longo tempo jogamos um jogo, sabemos que somos amigos, mas temos TV e é diferente para os jogadores, porque eles começam a sentir como é na liga, na semi-league. É bom, eu gosto, especialmente na segunda parte, porque temos mais intensidade. Na primeira parte nós controlamos o jogo, mas fazemos dois erros e Xamburi vem três vezes e ganha dois gols. Isso mostra como a liga é forte, como a liga é difícil, mas na segunda parte nós jogamos mais rápido, tomamos a decisão mais rápido e melhoramos o nosso marco no meio e voltamos ao jogo e temos mais chances. Mas é ok, é ok para o primeiro jogo, mas vamos ver que em 2012 nós vamos fazer um bom jogo contra o Sukhothai. Muitos jogadores têm doenças agora, porque quando a liga começa, talvez nós precisamos de nosso grupo para jogar, porque esse jogador há muito tempo não joga um jogo oficial, é totalmente diferente do treinamento ou de um jogo amizador. E vamos ver, espero que ninguém tenha doenças mais e esperamos de recuperar esses dois jogadores. Nós temos uma semana e vimos dois jogadores, nós precisamos de eles, mas se apenas joga, se joga um jogo, é 100%. Se não tem 100%, nós acreditamos em outro jogador, e usamos jogadores para preparar o time. Não, eu gosto da pressão, eu trabalho melhor com a pressão, para mim é normal. Também, eu coloquei muito pressão para os jogadores, porque eu não tenho um campeonato Se eu coloquei aqui para representar o Montong, nós devemos fazer o nosso melhor, nós devemos tentar ganhar todos os jogos, eu já falo sobre isso para os jogadores. Claro que não tem pressão para três pontos, mas tem pressão para jogar bem, para fazer aqui no jogo, o que nós treinamos. E nós fazemos, isso é o mais importante, eu estou feliz porque eu vejo muitas coisas sobre o que nós fazemos no treinamento, isso é o mais importante.